Anotem essa sigla, a E+, o autismo desenvolvido no Brasil hoje em torno de 10% da população brasileira tem esse déficit de autismo e as crianças nascem todos os dias. E para melhorar a condição de vida dessas crianças, um projeto sócio-esportivo está sendo desenvolvido pela Associação de Pais de Autistas de Araxá, a E+, que faz um trabalho belíssimo. E hoje fazemos a Praça da Família para trazer, sem dúvida, a importância desse projeto, mostrar para vocês. Meu nome é Ana Cláudia, sou presidente da Associação de Pais de Autistas de Araxá. E assim, com muita alegria que eu venho aqui falar um pouco do quão importante esse projeto de esportes é para a nossa sociedade e para a nossa associação em si. Por quê? Porque através das atividades físicas, através do esporte, nós podemos trazer um desenvolvimento incrível para as nossas crianças, jovens e adultos autistas que fazem parte da nossa associação. Com as atividades físicas, nós trabalhamos o quê? A coordenação motora, nós trabalhamos a socialização, nós trabalhamos a interação social desses meninos ali, nós trabalhamos também a questão do desenvolvimento. Os nossos autistas muitas vezes têm alguns comprometimentos importantes na marcha, enfim, várias questões que o esporte é fundamental. Qual é a importância desse projeto, Aemais, para você, segundo, na sua vida, poder ajudar as crianças com autismo? Bom, pessoal, a importância desse projeto eu acho muito grande, porque além de estar trabalhando a parte de coordenação motora, essa parte de interação, a gente vai estar trazendo eles para fazê-los nessa parte social. Porque às vezes no convívio mesmo do dia a dia, eles não têm tanta essa interação lógica, essa parte de coordenação motora, atividade física, é muito, muito importante. Mas além disso, eu acho que esse convívio com eles, esse convívio social vai ser mais importante ainda para eles estarem saindo de casa, estarem convivendo com outras crianças especiais como eles mesmo e trazendo mais alegria, porque a gente aprende muito com eles e a gente também está passando um pouquinho de que eles são capazes, porque cada um tem sua individualidade. Então a gente trabalhar essa individualidade para que eles superem mesmo cada dia mais um obstáculo. A gente trabalhar cada dia mais, porque, por exemplo, a pessoa que tem às vezes dificuldade na coordenação motora, às vezes ela vai ter dificuldade simples no dia a dia dela, vai ter dificuldade de subir escada, vai ter dificuldade de subir um ônibus, então a gente quer trabalhar essa parte de atividade física para que na vida dela ela tenha mais facilidade. Qual que é a importância a mais para você na sua vida? Um convívio com o seu filho, que pode ser ajudado cada dia mais, ele podendo fazer esse trabalho com exercícios especiais para ele na vida dele. Falar sobre associação chega até a emocionar, porque foi um projeto que a gente construiu ao longo de cinco anos e saber da importância que ele é para o meu filho ajuda demais nas terapias. E levando em conta o esporte, é bom para a atividade física para eles, justamente porque com a medicação que eles tomam, eles ficam muito lentos e também podem vir engordando. Então com as atividades isso pode fazer com que eles ajudam melhor na coordenação motora. E hoje a gente vê o quanto é importante o esporte, não só para a atividade física, mas para a mental também. Te amo! O que acontece desse exercício na sua vida? Assim, desde muito pequena eu faço atividades, exercícios, e isso é muito benéfico, sempre foi. Tanto para questões cognitivas, assim, né, para esse desenvolvimento, quanto questões físicas de locomoção, né, ajudar também, né, me concentrar um pouco mais, né, a gastar essa energia, sempre foi muito importante também, a fazer atividades que me dessem alegria, oportunidade de estar com outras crianças, né, atípicas ou não também, dessa interação e dessa troca, né, e sempre também foi muito importante para ajudar em algumas dificuldades, né, por exemplo, algumas dificuldades motoras, de coordenação, então tá sempre exercitando, e além de poder estar com outras pessoas, mas também de fazer coisas que eu gosto. Oi, papo!